Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e o negócio é o seguinte, galera, tô trazendo aqui pra vocês, vamos começar a jogar logo aqui ó, vou mostrar pra vocês como que você vai fazer, já vou nem falar muito, equipe tumulto, beleza? Equipe tumulto, senão vamos mostrar pra vocês, nós não, eu vou mostrar pra vocês aqui, como que você vai coletar as peças da nave e vai iniciar a sua nave, beleza? Então você vai, primeira coisa, jogar na equipe tumulto, porque vai ser mais rápido e você pode, quer dizer, ninguém vai ficar te matando, te enchendo, sabe que tá todo mundo caindo no mesmo lugar, entendeu? Então primeiro de tudo, equipe tumulto, beleza? Eu vou dar as coordenadas assim que o ônibus decolar, mas enquanto o ônibus não decola, deixa esse like e se inscreve no canal e assim que ele decolar eu volto. Muito bem galera, muito bem, nós decolamos do lado bom, é o seguinte, você vai pular aqui ó, F1, todas as peças estão aqui em F1, que agora marca com outro botão, né? Você vai cair, vai cair, vai cair, você vai cair ali em F1, beleza? Então tá, você vai cair lá, F1, vamos cair aqui, tá longe hein, então tem que cair rápido aqui pra gente poder tentar pegar, pelo menos a gente conseguir pegar as peças aqui, depois a gente joga de novo e reinicia, porque é o seguinte, você pode pegar somente as peças e depois você vem somente pra reiniciar a nave, tá? Então vamos lá, uma das peças tá aqui nessa parede ó, a gente não tem como pegar porque a gente não tem itens, tá vendo? Aqui tá aqui ó, uma das peças tá aqui, a outra tá aqui ó, peraí, aqui embaixo dessa pedra aqui ó, se eu não me engano, eu acho que aqui embaixo dessa pedra, Cadê a bicha? Cadê a bicha? Ah, é aqui ó, esse cara tá indo pra cá, é pra cá, dá pra ver o barulho, tá vendo? Ó o barulho, é aqui ó, a peça tá aqui, pronto, peguei a outra pedra, e agora, deixa eu pegar um negócio desse aqui pra me proteger, E agora vamos pegar a outra, peguei a outra peça, mas vamos pegar aquela terceira peça lá em cima, olha, Vamos ver se dá pra pegar, dá, dá, dá sim, Vamos pegar a terceira peça, pronto, pegamos a terceira peça, você vai vir aqui e vai lá na nave, pra quê? Ah, agora você vai instalar a peça que tá faltando, entendeu? E vamos lá, ó, o evento foi desafiado, foi um, o cara já começou o evento, mas todo mundo pode, Ah bom, como alguém já começou o evento, eu não posso agora montar a minha peça, mas eu já peguei todas as minhas peças, tá ok, E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai ligar a nave, beleza? Vamos lá! Galera, então é o seguinte, na outra jogada eu já consegui pegar todas as peças e agora eu simplesmente vou montar a nave, entende? Não sei de muita coisa não, eu só vou tentar montar a nave, agora vamos ver como é que monta, né? Ah, instalar o propulsor 1 Os chatos são os chatos aqui, que ficam enchendo o saco, né? Ah, é aqui, ó Instalar conjunto de baterias, instalei, aí instalei os três conjuntos, vamos lançar a nave Ah, agora tá aí ó, agora é só aguentar aí um minuto, é um minuto galera, é um minuto sem morrer É um minuto sem morrer, deixa eu pegar um riflezinho aqui pra dentro d'água Acho que dá, é um minuto sem morrer Ah, o cara vai me assentar, o cara do meu time, pô Para chato, é um minuto, vamos lá, tem que aguentar É um minuto, não vem ninguém de outro time, se não vem ninguém de outro time, tudo bem A gente pode suportar aqui um minuto, vamos lá Tem que suportar, cara, é melhor a equipe tumulto E se sair do seu lado, de preferência, que a chance de vir o time inimigo é muito pequena Tem que se sair do seu lado, é a melhor coisa que tem Você vai dando um miguelado, mas não podemos desconversar não Tá aí, cara, é fácil Equipe tumulto, você pega os três na primeira, te mostrou onde fica tudo Depois você instala, na segunda jogada, você instala tudo também na equipe tumulto Cara, ele deu a seguinte dica, se não sair do seu lado, você joga de novo, até sair do seu lado, sacou? Aí, a naive foi-se, show de bola, defendi o lançamento E é isso aí, pronto, ganhei 25 pilas Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais aqui também Uou! Nas redes sociais, não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo Se te ajudou, deixa o like e compartilha com a galera Valeu, eu fui!